Fala galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor do IEF Sudeste, Minas Gerais, Campo de Barbacena, também do seu canal de biologia aqui no YouTube. Então pessoal, o objetivo dessa videoaula é fazer um resumão sobre as estruturas e funções dos carboidratos. Relembrando, esses carboidratos têm duas principais funções dentro de uma célula. Ele pode ser tanto utilizado como fonte de reserva energética, posso dar exemplo o glicogênio, que é utilizado como reserva energética animal, como o amido, que é uma fonte de reserva de energia vegetal, além dessa função energética, os carboidratos também podem ser utilizados como função estrutural. Ele pode fazer parte de elementos estruturais como o parede celular de bactérias, de plantas, como o exemplo a celulose na parede celular vegetal, além de, por exemplo, a quitina nos insetos. E além dessas duas grandes funções, estrutural e reserva energética, esses açúcares, os carboidratos, eles também podem se unir a várias proteínas e lipídios e fazer parte da comunicação celular de um organismo vivo. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco mais sobre quais que são as estruturas desses carboidratos e também as suas funções. Estruturalmente falando, um açúcar mais simples que a gente pode definir, ele é chamado de monossacarídeo. É uma unidade que tem estruturas químicas características, e a menor unidade de um carboidrato a gente chama de monossacarídeo. E essa estrutura química, ela tem algumas regrinhas para a gente definir como é um carboidrato. A primeira delas é que, como o nome já fala, carboidrato é um componente formado por carbonos. São carbonos hidratados. Tem aqui dois, quatro exemplos, na verdade, desses monossacarídeos. A gente pode perceber que em todos eles, eu tenho aqui uma cadeia carbônica, e nessa cadeia carbônica eu tenho a ligação aqui de hidroxilas, tá? Então aqui nessa cadeia carbônica, a gente tem que observar o seguinte. Todas elas, qualquer carboidrato, essa cadeia carbonada não é ramificada. Ligações entre carbono e carbono sempre vão ser simples, ok? E um desses carbonos, ele vai ter a presença aqui, que olha, de uma dupla ligação com o oxigênio, tá? Essa dupla ligação com o oxigênio vai formar um grupamento carbonila. Esse grupamento carbonila, ele necessariamente, obrigatoriamente, ele deve estar na extremidade ou no segundo carbono, tá? Quando ele está na extremidade aqui, que olha, no primeiro carbono, eu tenho aqui a formação de uma carbonila, gerando um grupo funcional conhecido como aldeído. Os açúcares que tem aldeído na sua composição, eles são classificados como aldose, ok? Já os açúcares, os monossacarídeos que tem aqui a carbonila localizado no segundo carbono, ele é chamado de cetose, ok? É uma cetona que é formada na sua composição aqui, então ele é classificado como cetose, ok? Essa é a menor unidade, então, de um componente sacarídeo, ok? O que a gente pode perceber aqui? Que olha, com exceção da dihidroxicetona, que é um açúcar de três carbonos, todos os outros, incluindo aqui o gliceraldeído, que tem três carbonos, os monossacarídeos com quatro, com cinco, com seis carbonos, sempre eu vou ter aqui a presença de um desses carbonos, pelo menos um, né, no caso aqui do gliceraldeído, que ele vai ter aqui na sua conformação, a ligação de quatro grupos distintos. Como assim, Ricardo? Olha, percebam comigo aqui que é esse carbono do meio do gliceraldeído. Eu tenho uma hidroxila, um hidrogênio, um grupamento aldeído e um grupamento aqui diferente dos outros três, ok? O que isso significa? Que esse carbono aqui, que olha, ele tem quatro componentes distintos ligados a ele. Isso gera uma característica aqui química chamada de quiralidade. Eu tenho um carbono quiral, ok? O que é um carbono quiral? É aquele que está ligado ali com quatro grupos distintos na sua estrutura, tá? Então, a dihidroxicetona, ela não tem essa formação de carbono quiral. A gente pode perceber aqui que, olha, aqui nesse primeiro carbono eu tenho dois hidrogênios. Se tem dois hidrogênios, se tem dois componentes idênticos, ele não forma um carbono quiral. O carbono de uma carbonila, como tem uma dupla também, não gera um carbono quiral. Na outra extremidade aqui é a mesma coisa. Então, com exceção da dihidroxicetona, pessoal, todos os açúcares vão ter carbono quiral na sua composição. E essa quiralidade, essa presença de carbono quiral gera, então, aí uma característica nos açúcares, que é a formação de pares de enantiômero. O enantiômero é um tipo de isômero, onde aquele par ali de isômeros, ele tem a característica de promover um desvio do plano da luz polarizada. Então, eu tenho a formação aí, a possibilidade de formação de pares enantiômericos. Esses enantiômeros, eles podem ser subdivididos em isômeros D e L. O isômero D sempre vai ser aquele cuja hidroxila presente no último carbono quiral, ela está voltada para a direita. Então, aqui eu tenho o exemplo, a D-frutose. Aqui do lado de cá, que eu tenho a D-glicose. D-frutose sempre vai ser essa última hidroxila aqui, tá? Ah, Ricardo, mas eu aprendi que D e L, quando a gente estuda isômeria, significa que um é dextrógeno e o outro é levógeno. Significa que um desvio do plano da luz polarizada para a direita e outro para a esquerda. Isso está certo. Porém, nos carboidratos, a nomenclatura D e L é mais um tipo de classificação e não necessariamente a D-frutose ou um D-açúcar vai desviar o plano da luz polarizada para a direita e o L-açúcar para a esquerda, ok? É um tipo de classificação. Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, eu sugiro dar uma olhadinha na nossa aula completa, ok? Na figura anterior eu mostrei para vocês, vou voltar aqui novamente, essa estrutura do carboidrato demonstrado em uma cadeia aberta, mas vale destacar que dentro de uma célula, no meio aquoso, propriamente dito, os açúcares de 4, 5, 6 carbonos, eles estão presentes de uma forma cíclica, ok? Então, todos os açúcares, os monossacarídeos de 5 ou mais carbonos, eles vão estar presentes na forma de estrutura cíclica, ok? Como é que isso acontece, Ricardo? Uma reação simples que acontece dentro do próprio carboidrato, onde acontece um ataque de uma das hidroxilas opostas na outra extremidade aqui da carbonila, essa hidroxila aqui, ela vai promover um ataque nucleofílico a esse carbono da carbonila, fechando o anel, tá? Então, vai formar um ciclo. Então, aqui eu tenho a formação aqui de uma glicose em anel fechado e aqui debaixo aqui de uma frutose, também na sua forma cíclica, ok? Vocês podem se deparar em algumas referências, falando aqui de uma semelhança desses anéis com a estrutura química conhecida como pirano ou como furano. Então, a glicose, ela se lembra, né, aqui um pouquinho, a estrutura do pirano e essa estrutura aqui, então, ela pode ser classificada, no caso da glicose, como glicopiranose. A frutose a gente pode chamar de frutofuranose, simplesmente por fazer essa semelhança com esses componentes aqui do lado direito que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Aqui, quando a gente fecha esse anel, pessoal, quando a gente tem aqui a formação desse ciclo aqui, esse carbono aqui, onde teve a ciclização, eu chamo de carbono anomérico, ok? Esse carbono anomérico, ele vai ter, então, aqui a presença de uma hidroxila, tá? Essa hidroxila aqui, nessa representação aqui, ela está voltada aqui para cima, no plano do anel. Estão vendo? Todas as duas aqui, que olha. Quando o anel se fecha, essa hidroxila, ela pode ter duas posições. Ou ela pode estar voltada para cima do plano do anel, ou para baixo do plano do anel, ok? Então, nessa figura aqui, está representada nas duas de forma para cima, tá? Se essa hidroxila, ela estiver voltada para o mesmo lado desse grupo volumoso aqui, que olha, no anel é formado, existe uma classificação para essa hidroxila, tá? E ela é chamada de beta, ok? Então, aqui eu tenho uma beta-glicopiranose, ok? Se essa hidroxila estivesse para baixo aqui, que olha, de lado oposto a esse grupo volumoso aqui, ela seria chamada de alfa, ok? Esses anômeros, né? Um tipo de isomeria aqui, ele é basicamente, ele só existe, na verdade, na forma da estrutura cíclica, tá? Na estrutura aberta, não existe essa classificação alfa e beta, não, tá? E nem carbono anomérico, tá? Então, o carbono anomérico é esse carbono onde gerou aqui o ponto de ciclização do açúcar. A hidroxila que foi gerada aqui, ela pode estar tanto para cima quanto para baixo. Se ela estiver para cima, para o mesmo lado aqui desse grupo volumoso, ela é chamada de beta. Se ela estivesse para baixo, ela é chamada de alfa, ok? Ficou claro? Por que eu estou falando dessa hidroxila? Porque é ela que é utilizada quando a gente tem aí a formação dos disacarídeos, ou dos oligosacarídeos, ou dos polisacarídeos, ok? Qualquer açúcar que é utilizado para a síntese de um polímero, o ponto de formação dessa ligação acontece nesse carbono anomérico aqui, ok? Pelo menos um carbono anomérico vai estar envolvido nessa ligação, chamado de ligação glicosídica, ok? Uma ligação glicosídica nada mais é do que uma reação de condensação entre dois açúcares, né? Quando a gente tem essa ligação aqui, que olha, essa condensação tem a liberação de uma molécula de água, e eu tenho aqui a formação de uma ligação glicosídica, tá? Essa ligação glicosídica vai envolver um, pelo menos, né, um carbono anomérico, né? Essa hidroxila aqui, por exemplo, da glicose, ela está voltada para baixo, que olha, está vendo aqui de lado oposto a esse grupo volumoso aqui, então ela é chamada de alfa. E essa hidroxila, se ela estivesse para cima, seria uma hidroxila beta, tá? Então, a formação da ligação glicosídica, ela vai ser diferente dependendo da estrutura, né, da conformação dessa hidroxila do carbono anomérico. Ela pode ser alfa ou beta. Nesse exemplo aqui, que olha, da ligação glicosídica formada, eu tenho aqui a formação da maltose. A maltose é um disacarídeo de glicose, onde eu tenho a ligação entre os carbonos 1 e 4. E a ligação é do tipo alfa 1 e 4. Por que alfa 1 e 4, Ricardo? Porque a configuração do carbono anomérico aqui, que olha, é alfa. Se estivesse para cima, seria beta 1 e 4, tá ok? Então, todas as ligações glicosídicas têm essa configuração diferente, tá? Então, dependendo do carboidrato, eu tenho uma ligação glicosídica diferente, tá? Então, eu tenho três exemplos aqui de ligações glicosídicas, né, de disacarídeos. Eu tenho a lactose. A lactose tem uma ligação do tipo beta 1 e 4 entre a galactose e a glicose. Estão vendo aqui que é a hidroxila? O que era, né, na verdade, a hidroxila. A ligação está para cima. Se ela está indo para cima aqui, para o mesmo lado desse grupo volumoso aqui, ela é beta. E ela se ligou ao carbono 4 de uma glicose. Então, tem uma ligação beta 1 e 4, ok? A lactose está presente no leite, tá? E é necessário a degradação dessa ligação aqui para que a gente possa absorver esse açúcar lá no lume intestinal. Então, a gente precisa de uma enzima conhecida como lactase para promover a degradação dessa ligação. A lactase é específica para esse tipo de ligação aqui, ok? Se, por exemplo, indivíduos que têm intolerância à lactose, ele deixa de expressar essa enzima no lume intestinal. Então, a lactose não é absorvida, ela não é degradada e não é absorvida. Gerando aí os impactos conhecidos nos indivíduos que têm esse tipo de alteração, né? Conhecidos aí como intolerância à lactose. Outro exemplo aqui que eu tenho é a sacarose. A sacarose é um açúcar formado somente em plantas, ok? Eu tenho aqui uma ligação entre os dois carbonos anoméricos, de uma frutose e de uma glicose, ok? E, por último, eu tenho uma atrialose. A atrialose, ela também é um açúcar formado aqui entre a ligação entre os dois carbonos anoméricos da glicose. A atrialose, ela está presente aí no... Ela serve como fonte de armazenamento de energia para insetos, ok? Então, aqui eu tenho três exemplos de açúcares que são conhecidos como disacarídeos. Se esses açúcares forem se polimerizando aí, eu posso dar origem aos conhecidos como polissacarídeos, que são macromoléculas formadas pela união de várias unidades de monossacarídeos, ok? Esses polissacarídeos, eles podem ser classificados como homopolisacarídeos, quando ele está na sua constituição, ele é apresentado aí apenas por um tipo de monossacarídeo, ou heteropolisacarídeos, quando eu tenho vários, pelo menos dois tipos de monômeros aí na sua composição, ok? Ambos podem ser também subclassificados, né? Como não ramificados e ramificados. O nome já diz, né? Se eu tiver uma ramificação aqui numa cadeia principal, ele é classificado como ramificado, ok? Vou dar três exemplos pra vocês aqui de polissacarídeos, ok? Vou falar de dois com função de reserva energética e um de reserva estrutural. O amido, pessoal, o primeiro deles, né? Ele é um tipo de carboidrato que ele é formado por dois tipos de polímeros de glicose, tá? Como assim, Ricardo? O amido ele é formado por dois tipos de polímeros? Sim, o amido ele tem na sua constituição um polímero que ele é chamado de amilose. A amilose, ela é formada por ligações do tipo alfa-1-4 de glicose, tá? São ligações glicodizíticas do tipo alfa-1-4 e ele é um polímero linear, tá? Ele não tem ramificações. E eu vou ter também um outro tipo de polímero que faz parte do amido que é a amilopectina. A amilopectina, sim, é um polímero ramificado. Ele vai ter ali uma cadeia principal com ligações do tipo alfa-1-4 e vai ter ramos do tipo alfa-1-6, ok? A cada 24, 30 resíduos de açúcar, isso aí, tá? Então o amido ele é basicamente a união desses dois tipos de polímeros. Está presente aí especialmente nos tubérculos, se a gente for pensar aí numa batata, numa mandioca, também nas sementes, ok? E tem a função de ser utilizado como reserva energética por esses vegetais, ok? Uma característica interessante estrutural do amido é que ele, devido a esse tipo de ligação alfa-1-4, as interações entre os resíduos de açúcares promovem uma torção na sua cadeia principal, gerando aí uma estrutura na forma helicoidal. Um local, por exemplo, que pode se ligar aqui, que olha, uma molécula de iodo, certo? Servindo aí por um processo de identificação desse amido. Outro exemplo que eu dou para vocês de carboidrato de reserva energética é o glicogênio. O glicogênio, pessoal, ele tem uma estrutura muito semelhante ao amido, com algumas diferenças. A primeira delas é que não existe estrutura, como a amilose, um componente linear. Ele sempre vai ser ramificado, tá? A sua ramificação, ela é mais densa do que do amido. Como assim, Ricardo? Um ramo, né, de uma ramificação, ela acontece a cada 8, 12 resíduos, diferente do amido, né, que acontece a cada 24, 30 resíduos. Ou seja, ele é mais ramificado, ok? Ou seja, ele é mais compacto do que o amido. E ele é utilizado como reserva energética animal, tá? Ele é encontrado principalmente, principalmente não, né, no caso dos animais, ele é encontrado exclusivamente no fígado e nos músculos, ok? E por fim, pessoal, vamos falar aqui da celulose. A celulose, ele é um polímero também de glicose, porém ele tem a sua função estrutural, né? Faz parte da estrutura aí, torna mais rígido, né, a estrutura celular presente ali na parede celular vegetal, ok? Diferente do amido, a celulose, ela é formada por uma ligação glicosídica diferente entre a glicose, tá? Assim como no amido e no glucogênio, eu tenho aqui um tipo de homopolisacarídeo formado exclusivamente por glicose. A diferença é que nos dois primeiros, a ligação glicosídica é do tipo alfa-1,4. No caso da celulose, essa ligação glicosídica é do tipo beta-1,4. Essa ligação beta-1,4 aqui que, olha, vai promover, então, uma estrutura molecular do polímero mais linear. Não vai formar aquela hélice, como eu mostrei pra vocês lá no amido. Eu vou ter algo mais esticadinho, tá? E a interação entre vários feixes aqui de celulose vai gerar aquela estrutura mais rígida, né, da parede celular vegetal. Ficou claro pra vocês, pessoal? Então era isso. Eu queria passar pra vocês, então, aí um resumo do que a gente pode encontrar aí na... quando a gente estuda os carboidratos. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, ok? Vou deixar pra vocês aí um joguinho pra vocês se divertirem aí um pouco mais com esse assunto, ok? No mais, deixo aquele abraço pra todos vocês.